Eu sei o que eu falei, tá aqui a line aqui, tá aqui a line Aí line, beleza? Tem que ser a parada rápida Já vi ele várias vezes É não, galera, eu tô tirando onda, ele não é raro, não é raro não Ele dropa todo dia, mas só dá pra pegar ele do nível 50, entendeu? Por isso que é meio difícil a galera ter ele Vai line Tá aqui a line aqui, galera Será que é ela aqui mesmo? Eu acho que é ela mesmo Vai mandar essa porra pra ela, vai lá, gente, aceita aí Não, não, espera aí, espera aí, deixa eu primeiro falar a coisa aqui Fala, fala, pode falar, sou eu Pra ela, aceita a line Aceita, beleza Cadê a minha coisa aqui? Ô louco, meu Bota aí Você joga quais jogos pra celular? É Utopia, Clash of Clã E o Brown Star Valeu, bota-se embora agora, line Eu tô ficando risco nessa porra Mano, eu sou um cara milionário, velho Xero, cara, qual servidor tu tá? Vamos lá buscar o bichão Gente, ela tem o urso, velho Que miserável de sorte Eu queria o urso, mano Olha lá, line Imagina a gente pegar a paradinha lá Eu não gosto muito do servidor 8 Porque o servidor 8 é muito lotado A galera atrapalha, velho Mas quer fazer as bestirinhas Os caras atrapalham Mano Eu vou lá, eu vou lá Ainda que eu tava pegando Uns coisinhos no urso, entendeu? As tristões Não joga Free Fire não Não joga Free Fire não, galera Pra pegar a montaria, Victor Tu tem que bater nela com a espada Aí depois tu pega o pedaço de pau O TACAP Eu não tenho nenhum aqui Aí tu pega e bate nele com o TACAP Aí tu pega e pega Ele fica com tipo uns coraçãozinhos em cima dele Não é coração Fica com o coisinho Como se tivesse tonto Ele jogava Ele fica como se tivesse tonto Aí tu pega e dá a ração, velho Corre, ligada Ah, mano, não, velho Tem um tal de sal grosso ali, mano Com o PVP ativo Eu vou arriscar nele, velho Ele tá onde tá o coisinho Onde tá o mamute Por causa do time Vai me dar as paradinhas Eu acho que ela quer Só me dar as minhocas Cadê o Gabriel? Cadê o Xarigaro tá vindo O Xarigaro tá vindo Cadê? O que ela vai me dar aí? Vai A partir de amanhã, galera Eu vou fazer as lives mais cedo, beleza? Vai ser bem mais cedo Vai ser bem mais cedo mesmo Faz o acordo do PVP 103 Que eu compro Beleza, maninho Ah, deixa eu ver aqui O que eu ia falar, velho Mimim Ah, outra O que eu ia falar, velho 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 Here we go 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 Here we go